E aí pessoal, beleza? Mais uma gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês o Assassin's Creed Mirrors. Eu sei, faz um bom tempo que ele apareceu aqui no canal, pela última vez. No último vídeo, a gente invadiu o castelo lá e eliminou o chefe da ordem lá, os anciões aqui, né? E na verdade a gente entrou na sala dela, né? E quem matou foi a Roshan. E agora liberou pra gente vir aqui falar com a Nihao, né? E vamos ver o que acontece aqui. Estamos chegando aqui, faz um bom tempo que teve no canal isso, porque depois de ter uns vídeos de upgrade, unboxing e tudo mais. E tô devendo um vídeo aqui pra vocês sobre o setup novo, né? Mas tô terminando ele aqui ainda, então vai levar um tempo pra esse vídeo acontecer, tá? Mas deixa seu like, galera. Já se inscreva no canal logo no início do vídeo. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade aqui, beleza? Se eu errar alguns botões, alguns comandos aqui, perdoar, é porque faz um bom tempo que eu não jogo. Barsin, você está bem? Barsin? Eu... Eu não sei. Você... Você tinha razão, Nihao. Minha inimiga, Kabirra, estava com as respostas. O que descobriu? Que não sou apenas o que pareço ser. É uma verdade que Kabirra tentou me contar. E que minha mestra buscou calar. Essa verdade está em Alamud. Então vamos pra Alamud. Eu que vou, Nihao. Sozinho. Você precisa de mim. Preciso de você segura. Estou segura com você e você comigo. Lá, talvez eu só encontre perigo e morte. É o meu destino. Não vou fugir dele, mas também não vou fazer você enfrentá-lo. Aonde você for, eu também vou. Onde você descansar, também descansarei. Vou andar atrás de você por todo o caminho. Você nunca está só. Arrume suas coisas. Não vamos embora de Alamud até você encontrar as respostas que procura. Mais um vídeozinho. Mais um vídeozinho. Com o que eu devo mais ver, Alamud. E aí Ciongla. E aí 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não é a acolhida que esperava, né? Bom, pelo menos teve a sorte de não estar aqui quando os Thaíridas vieram atrás de nós. O que aconteceu? Infelizmente, Alamute caiu. Me encarrega, me encarregam de buscar ajuda. Eu receio que não é a acolhida. É grave. Eu vou fazer com que cada um deles pague. Não acreditamos em... Não, não é a acolhida, irmão. Não, não é a acolhida. Não, não é a acolhida, não é a acolhida. Viajante do deserto. Eu... Eu... Desde que eu terminei aqui os vídeos, eu não procurei esse aqui tudo novo pra mim. Eu não procurei nada de spoiler na internet, vídeos sobre o final. Eu imagino que esse seja o final pelo tanto que eu já fiz, né? Custe o que custar. Pelo... Todos os membros que eu já eliminei, eu já liberei os mapas e tudo mais, eu imagino que eu esteja próximo do fim. Porém, eu não tenho certeza se esse vai ser um vídeo. Tanto sangue e morte. Foi o que Kabiha quis dizer com abrir caminho. Nihal, onde estiver, espero que esteja a salvo. Até por cima. Então, como eu ia dizer, eu procurei evitar qualquer tipo de spoiler e tudo mais. Mas, uma das coisas que eu tenho pra mim, antes de ser revelado o final e tudo mais, que essa Nihal, amiga dele, talvez seja apenas um fruto da imaginação do base. Não sei, posso estar falando besteira e tudo mais. Eita bexigueira. Parece muita coincidência que sempre que acontece alguma coisa, ela do nada solta. Alguns do meu clã ainda estão vivos. Como um mentor Haihan. Eita bexigueira, por mais um cara? Eita bexigueira. Tantarruis. Mãe? Eita bexigueira. Ahn. Eita bexigueira. Teve o seu cadáver. Eita bexigueira. Eita bexigueira. Ahn. Tentara. E aí Nem sua mãe vai te reconhecer depois do tra... Não... Não... Não espera só um... Não espera não... Aí... Não... Não... Com toda a sua reputação, admito que esperava uma reação bem mais forte a nossa presença aqui. Te chamo... Inventor. É isso aí! E o que exatamente você ensinou? Agora vamos voltar. Só vejo cadáveres de homens e mulheres, que achavam que você tinha algo a lhes oferecer. A lhes ensinar. Já lutei... 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 ... O que? O que? O que é nada? Vai subir isso aí. Quietinho, porquinho... Passe! O que? Passe! Como? Achei que estava em Bagdá. Onde estão os outros? Roshan? Vim sozinho. Pelo mesmo motivo desses homens. Eu sei a verdade, mentor. Sobre o templo e o que ele abriga, nossos inimigos me disseram. Me instigaram a ir atrás, porque só eu podia. Você? Então a Ordem usou os Tahiridas para dizimar Alamut, porque você... Você é a chave deles. Para o quê? O que você está protegendo equivale todo esse massacre? Território dos Anciões. As gerações. É nosso dever vigiá-lo. Defendei-lo da Ordem que deseja explorar seus segredos. O templo abriga a entrada. Mas passe, embora seja proibido, eu já procurei... ...de acessá-lo. Então eu mesmo acharei um modo. Não deve fazer isso. É o que a Ordem quer, não está vendo? Se aquilo que protegemos cair em mãos erradas... Cairá nas minhas mãos. Olhe em volta. O que a Ordem está pronta para fazer conosco? Se eu conseguir o conhecimento que eles buscam, poderemos finalmente ter uma vantagem nessa guerra sem fim. Essa é a garantia de futuro. Para os Ocultos. Está entendendo, cara? Beleza, vamos ler aqui... As cartas, papapá... Vamos ver se está aqui realizado. Vamos ver se está aqui realizando o botão de... ... 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 Não são vocês que vão me parar. Tem mais à frente. Acredito que estou no caminho certo. Essas ordens eram proteger o mundo e não entrar neles. Já sei. Que se danem as ordens. Você viu o que enfrentamos para chegar aqui, os homens que perdemos. Acha que vamos ganhar alguma coisa quando nossos mestres conseguirem o que buscam? Acha que vamos ser recompensados? Claro que não. Seja o que quiserem aqui, deve valer uma fortuna. Pensa só! Toda a terra que daria para comprar! E servos! Não vai demorar! Alguém viram, peraí. Ei, estou te vendo. Não, não! Não! Olha aí! Não, não! Aí está você! Ninguém vai me parar! Eu tenho que ir pra cá! Eu tenho que ir pra cá! Ninguém vai pra cá! Ah, deixa eles se matarem aí. Alguém viu alguma coisa? Agora eu vou ver se consigo fazer o que esses intrusos não conseguiram. Que magia é essa? Espere, eu conheço esses... Vamos ver se vai arrediantar alguma coisa. Eu te avisei que isso aconteceria. Oxê. Última chance. Muito bem. Vamos ter que enfrentar o bochão. A Irmandade é unificada. Não tem lugar para quem acredita estar acima dela. É o que acha que estou fazendo? Acorde, Vassin. Está trilhando o caminho da Ordem. Os mesmos contra quem jurou lutar. Está cumprindo a missão deles. Pondo em perigo exatamente o que jurou defender. O livre arbítrio. E onde está o meu? Como posso defender algo que me foi negado? Seu credo não presta! Nossa! Atinge o ombro. Última chance. Mostre o seu melhor. Confiei em você! Me dediquei totalmente a você! E mentiu pra mim! Você sabia! Desde que fugimos de Ampar, sabia a verdade sobre mim! Só temi o que poderia causar. Mas deixei minhas preocupações de lado. Eu precisava. Você era apenas um jovem, ferido e sozinho. Desesperado por alguma orientação. Querendo o povo. Ainda estou aqui! O que é que o rosto quer impedir? Beleza, não entendi mais. Renda-se. Seu próprio mentor lá. Renda-se. Basing, deixe ela. Vamos. Eu nunca quis isso. Mas preciso saber. Não quero perder você para o que pode encontrar lá. Não preciso olhar para o passado para saber quem é, quem pode ser. Você pode escolher, Basing. Confie em mim. Eu tentei. E no fim você achou melhor me controlar. Não é diferente dos nossos inimigos. Basing, por aqui. Eu... Eu sei do que se trata. A chave. Eu sei do que se trata. A chave. 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 Ah, um templo, um templo, um percussor. Ela virá atrás. Não, ela não tem como. Você viu? Esse aqui. Ah, são os anéis lá. Mais objetos desses. Me pergunto quais verdades estão ali dentro. E que histórias vão contar. O que tem lá dentro tem grande importância. Para os ocultos, para a ordem dos anciões, para mim. No que nos metemos? Onde meu caminho nos trouxe? Nem queira saber por que as pessoas eram trazidas pra cá. Nem queira saber por que elas conhecem já, né? Eita, pega. Será que estou vendo coisas? Está vendo isso? Nihau. Eu estou. Eu estou aqui. Seja lá o que for esse lugar. Foi construído há muito tempo. Com que objetivo, não sei. Eu sei. Como? Nihau. Olha aqui. Eita, pega. Conheço esse lugar. Nihau. Sumiu de novo a menina. Não, não pode ser. Aí, ô. Sabia, velho. Por que eu conheço isso? Isso faz parte da sua realidade, Bássia. Eu também sou parte da sua realidade. Aonde você for, eu também vou. Você é coerco, hein? Roubar o balado, pois a ideia é sua. Chega! Me deixe sair daqui! Como? O que? O que é você? Olha! Veja você mesmo! Sabia, Vestos? Sabia, Vestos? Dumbringar com Zabasi! Seiros! Eu sou eu! Eu sou eu! Não! O Jin, ela vai enfrentar o Jin agora Apareça Você ousa se esconder de mim agora Depois de tudo que me fez passar Onde você está Rapaz Sabia que essa animação Era muito suspeita Era muito suspeita Era tipo, era parecer que só o Buzz interagia com ela E conversava E era muito, sei lá, as falas dela É isso que tenho visto As memórias de uma vida distante E será que são minhas? É por isso que o Jin parece tão real Eu só não entendi por que Ela estava dentro daquela máquina Tinha alguém lá mesmo ou não Eita, pega Por que estou vendo isto? Será que a Sunny Hall chegou a existir em algum ponto mesmo do Buzz? Neste lugar Enquanto me movo por ele Não vejo nada além das memórias que agitam minha alma Foram nos momentos O Jin mais próximo Aquele medo inclagável Ele me paralisava no meu estado mais fraco Será que em algum momento Eu nunca entendi como foi que isso surgiu Realmente existiu ou não Ou por que me assombrava tanto Desde o primeiro momento que a gente começou a jogar Lá na Realmente na Estava numa cela fria Eu implorava para pararem Antes dele ser um oculto De ele ser só um ladrão lá mesmo Ela já foi apresentada a nós Talvez quem já fui um dia Ainda peça alguma retribuição Mas se devo ir Além dessa dor Então o que eu quero é Apenas paz É hora de pôr um fim nisso Para onde que é Opa A cela Minha cela Estou quase lá Cela Não tem volta Como será que a Ordem dos anciões Sabia disso Do Basim Da Das informações É isso aí. Odin, consigo ouvi-lo. Agora eu sei. Eu sei o que você é. Ele quer correr. Será que é a Nihal? E é lá que você vai permanecer. Acabou. Olha lá. É apenas o começo. Para nós, o que nos espera. O melhor entendimento do mundo que deixamos. Nosso lugar nEle. Eu sempre lutei contra quem eu era. Quem deveria ser. E você ali, todo o tempo. O meu lado que eu combatia. Um reflexo de quem nós fomos um dia. De quem voltaremos a ser. Tanta coisa nos espera. Um novo mundo. Deixa eu te mostrar. Nós nunca mais vamos nos ver. Não é? Eu vou ficar sozinho. Você nunca está só. É, porque... Esse base... Era um... Hospedeiro do Loki, né? O Loki era o marido da Aletheia, né? Como? Se não me engano, lá, a moça. Faz quanto tempo. Eita, pega. Ele sobreviveu. Olha, está barbudão. Olha o motor. Também tudo barbudão. Olha ali. Ela tentou impedir a gente. Está feito. Está feito? Você fez sua escolha. Agora, eu faço a minha. Por que ela vai sair da ordem? Foi uma honra. Foi uma honra. Você vai sair da 어�ing도 inspiration. Olha não. Quem vai sair e ir embora... Vai sair. Hum! Fika. Fika. Eita, pega Esta memória que enterrei deste lugar, esta prisão, a tortura que sofri aqui envelheceu anos Na escuridão e nos sonhos, disfarçada como Jin para me assombrar e me esvaziar Até que consumiu minha vida de vigília Mas enfrentei meu passado, minhas dores, abracei tudo isso Já troquei de pele certa vez, no outro tempo, no outro lugar Hoje tudo está completo, mas me lembro bem E quanto àqueles que pensaram em me limitar Se algum deles ainda anda na terra, então anseio pelo nosso reencontro Mas enquanto este dia não chega Um novo mundo nos aguarda Oh, rapaz É, realmente Terminamos o Assassin's Creed Mirrors E eu acredito que nesse final aí Não seja mais o Basin, já tenha sido o Loki A hora que ele tocou a mão da Nihau lá no mundo Eles trocaram de corpo Eu imagino que tenha sido Vamos dar uma avançada aqui Mas eu imagino que tenha acontecido isso Aí Loki passou a assumir o corpo de base E vai trabalhar junto com os ocultos Disfarçado Até acontecer O Assassin's Creed Valhalla Só que eu fiquei curioso sobre uma interseção no meio Porque antes do lançamento desse Mirrors Teve umas missões no Valhalla Onde a Roshan aparece caçando o Basin Claro que ela não identifica para o Eivor Que ela é a Roshan e está caçando o Basin E tal E nós Nós, o Eivor, acaba ajudando ela Numa missão lá E ela fala que está caçando o Basin Porque fez ela perder tudo Alguma coisa assim Né Isso foi o Acho que tem até vídeo no canal Se procurar Eu acredito que eu tenho algum vídeo no canal Sobre isso Essa parte Porém, como vemos aqui O próprio mentor Raihan Raihan, né Autorizou nossa entrada no templo Meio que para a gente ir lá Descobrir, para ver Não tentou impedir nós Por assim dizer E a Roshan já tentou impedir Lutar com nós Acabamos derrotando ela Como aconteceu Só que ela sobreviveu É claro Não matamos ela E agora ela discutindo com o mentor Ela meio que virou as costas Para o credo Ela que saiu Porém, no Valhalla Teve uma controvérsia E eu queria saber se teve algum No meio entre os dois Assim Entre os dois jogos Assim Claro que o Valhalla Veio antes e tal Mas a história desse É uma história precursora ao Valhalla Talvez vai ter alguma DLC Ou alguma missão Que eles vão lançar depois Talvez ir mostrando algum encontro Entre o Base novamente Com a Roshan Porém, agora já não sendo Novamente o base Já sendo O próprio Loki Controlando o corpo E talvez ele prejudique A Roshan de alguma forma Que motive a ela A fazer o que ela faz Aí é atrás dele No Valhalla Vamos ver se vai ter algum Conteúdo extra Chocando Com todo o equipamento Que tinha Em Alamute Ah, mano Realmente Inventário Figurino Inicial de Alamute Viajante do deserto Não, né Vamos pôr o de mestre assassino Inventário Mundo Tem alguma missão? Ó, completamos aqui Papapá Ah, tem antes Pra pegar livro Mas é Papapá É Inventário O que tem aqui no inventário? Na minha bolsa Tá Dá um save aqui no jogo Mas então galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Este foi o final De Mirage É Por enquanto Como eu já fiz Tudo Praticamente Tudo no jogo Agora é uma coisinha Ou outra Só de Catar essas coisinhas Levar artefato Pro dev E tudo mais Isso aí eu acho que eu não vou passar Porém Aqui ó Tem a missão dos 40 ladrões Ali que é Alibaba Ela eu também não fiz Eu vou deixar Ela pra um próximo vídeo Provavelmente ele vai ser o último Do Assassin's Creed Mirage Até que nós tem algum conteúdo novo Ou talvez uma missão Ou quem sabe Até uma DLC Coisa que eu já acho Bem improvável Porque O Assassin's Creed Mirage Seria uma DLC Do Assassin's Creed Valhalla Né Então Ter uma DLC Pra já uma DLC É Bem difícil Eu imagino que isso Não vai rolar Né Mas Caso acontecer Eu trago aqui pra vocês Beleza Então é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Pra fortalecer o canal Se inscreva Caso ainda não seja um inscrito E Ative o sininho de notificação Pra você não perder nada E nenhum conteúdo Aqui do canal Beleza Não se esqueça De compartilhar com seus amigos Tá O canal é focado em gameplay Temos vários tipos de jogos Aqui Também unbox Alguns reviews também Beleza É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau